forte, né, dos melôs, do midback em Belém e tudo mais, e eu sei que o Tupinambá cresceu pra caramba. Eu posso dizer que eu fui campeão nisso, né, expert. Você foi campeão. Expert. Como é que chegava a música pra você? Eu ouvia música, Robson. Como é que rolava isso? É, chegava aqui pra nós através da Playhouse. Playhouse. Playhouse, né, do Zé. Eu comprei muito o disco do Zé. Do Zé Rodrigues. Acho que é o Zé Paiva. É, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé da Playhouse. O Zé da Playhouse. E o Zé, ele tinha facilidade de importar discos. Primeiro chegava pra ele. Ele viajava. Ele viajava. Ele tinha uma empresa que ele tinha facilidade de trazer. E quem trabalhava com ele era o Euclides Coelho, né, que hoje tem um programa, inclusive, de Volta aos Bons Tempos. E o Euclides era nosso vizinho lá no Jurunas e ele trabalhava na Playhouse e ele se comunicava com mim. Olha, a gente chegou de disco tal, pá, pá, pá. Aí eu sempre ia duas, três vezes na semana na Playhouse e pegava os houses, né, que hoje a gente chama de mid-back. Mid-back, é. House da época. Aí a gente escutava e eu era campeão pra ouvir alguma palavra que desse assim, por exemplo, Melô do Maruim, Melô do Maruim, Melô do Maruim. Aí eu batizei. Tu inventava os melôs, o nome dos melôs? Todos, praticamente todos. Melô da Galera, Melô do Maruim, Melô do Cuspe Cuspe. Dururum, dururum, dururum. Cuspe, cuspe. É cuspe. O Melô do da, 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 da. Que a galera dividia na festa, né? Dedo, 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 dedo. Tinha uma música do Snap que era assim. Do Snap? Todo domingo na Rai não sai tiro. Pã, 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 pã. Que era a Rai nos quatrocentos que ela manda. Rapaz, isso foi muito sucesso, né? Muito bom, muito bom. E tinha um esquema, né, desse período, acho que tá falando o que? Final, começo da década de 90, que era a questão das gangues e tal. Tinha uns melôs que tocavam, a galera separava, né, era? Tinha uma parada dessa? Eu lembro de uma. Só tenho dois reais, só dá um que bom. Dá um que bom, rapaziada, será sensacional. Cara, ninguém sabe o nome da Rai Mundo, mas sabe o que é o Melô. Era tudo conhecido com o Melô. Melô. Tinha o Melô da Marina. Ma, 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 Marina. Melô do telefone. Melô do telefone. Por que o Melô do telefone? Bad Boy Blue. Por quê? Porque no... Aí, quando começava, pode ver, era uma mulher falando no telefone. Era uma conversa. Aí entrava, né? Era uma conversa no telefone. Aí, Melô do telefone, fui eu que batizei também. Tipo, chegava as músicas todas. Eu batizava, pergunta pro Euclides, pro Sérgio Moutinho. O Sérgio Moutinho. Eles chegavam comigo, Dinho, bora ouvir esse aqui. E a gente ouvia e colava e pegava e pegou até hoje. Foi um legado que ficou... E essa, na questão da pergunta que eu te falei, da gangue, né? De que dia? Era o Melô. O Melô da vovó. Vó, 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 vó. Natação, porque não era natação. Natação. E acontecia isso, rapaz. Era uma espécie de DJ Moisés, né? Sim, sim, sim. Tinha umas coisas que... Mano dividia, cara. A galera... Quando entrava a polícia, o rapaz abria. Era igual o Mar Vermelho abrindo. Pivete pra um lado, pivete pro outro. E os caras lá dando pescoção nos caras, rapaz. Mas era por causa desses hinos. Quando eu colocava... A palavra... Eu sabia todos. Era a cotovelada, dedo do olho, chute na canela. E o Melô do Yekeke, lembra? Qual era? Yekeke, ah, yeekeke. Rapaz, eu lembro. Cara, então assim, o que acontecia? Você chegava lá na Playhouse, você via, porra, não. Com o teu time de DJ, porra, dá pra rolar na festa. Claro que não eram todas, né? Claro, claro. Tinha que ser... Olha, a gente puxava mais pro lado da cocota. A cocota que é de acelerado. O batidão mesmo. Ainda mexe no pitch ainda, né? É, pitch no 10. Na pitch, no... O pitch aqui, né? E o Zé, ele trazia somente dois, no máximo três, às vezes um exemplar de cada música. E aí, esse... Quando ele trazia um, o disco, ele se tornaria muito mais caro. Por quê? Porque isso era um. E tu ia ter a exclusividade de tocar. Aquele Marina House, né? Sim. É o Melô da Galera. Melô da Galera. Eu toquei aquela música dois anos sozinho. Porque o Zé trouxe... Eles deram a rotação 45. É por isso que a galera muito se associa com o Tupinambá, né, cara? É o Melô da... É o Melô da Galera. É o Melô da Galera. Marina House. O Marina House, é. A Regina Cazé, quando veio em 94, em Belém, ela se apaixonou por essa música. É essa. E ele, não se pode dormir. E não se pode dormir. Porra, lembra de tudo, hein? Rapaz, olha... Sensacional, cara. Tinha um negócio engraçado que o Zé fazia. Antes de ele botar a loja da Playhouse, lá perto ali da Cairu... Na Conselheiro. Na Conselheiro. A primeira loja da Playhouse... Eu levei a Regina Cazé na loja do Zé. Foi, cara? Foi. Só que tu deve ter levado nessa já perto do centro. Ele tinha uma loja que era o seguinte, era só uma bancada, era uma bancada grandona dessa assim, na BR, ali em frente, onde hoje é o Castanheiro. É, que era próximo ao Xodó, né? Exatamente. Que aí, lá foi Choque Disco Club... Sim, Chordó e Hall. É, é verdade, é verdade. Pois é. Só que o seguinte, aí ele montou uma bancada lá e ele não deixava as pessoas pegarem nos discos. A Conselheiro era ciumento. E aí tu chegava lá e dizia o seguinte, deixa essa aqui, vai. Ele ia vir aqui atrás e ele ia passando... O Zé pode dizer que ele era enjoado. Esse aqui, eu quero esse. Ele puxava, tu dava o dinheiro pra ele e te entregava. Depois que ele montou a loja, ele desencanou disso. Rapaz, o cara ciumento, ele queria vender o negócio e deixava ninguém pegar. Não, mas ele era certinho, ele era desse jeito.